A audiência da série Emanet dessa semana foi a seguinte, na segunda-feira a série subiu em duas categorias e teve uma pequena queda na categoria total, na terça-feira a Emanet teve queda em duas categorias e subiu na categoria total, na quarta-feira a série teve queda em todas as categorias, mas manteve uma boa pontuação, na quinta-feira a Emanet também teve queda em todas as categorias, na sexta-feira a série teve queda em duas categorias e subiu na categoria total, a audiência de Emanet teve uma queda considerável durante essa semana, mas ainda continua com uma boa pontuação, vale ressaltar que essa audiência é adequada para os padrões do canal 7. Emanet